Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esta semana iniciaremos no livro didático APIS as pessoas do verbo e a concordância verbal. Isto é, a conjugação dos verbos varia de acordo com o número singular e plural. Em matemática, no livro APIS, unidade padronizada de medida, quilômetro, tudo sobre medidas. Em matemática, de acordo com os exemplos, realizem as adições com muita atenção. Em língua portuguesa, grau substantivo, escrevo o diminutivo e o aumentativo. Em língua portuguesa, ortografia o desafio do L ou U. Em ciências, os seres da natureza. Em matemática, resolva as subtrações com reserva. Em língua portuguesa, leia o poema O Caldeirão da Bruxa e faça as atividades abaixo. sobre as situações e problemas. Em língua portuguesa, produz um texto muito criativo, usando corretamente os sinais de pontuação. No dia 31 de outubro, é celebrado o dia das bruxas. Eu vou ler para vocês a bruxa levada da breca. Era uma vez, uma bruxa levada da breca, que se chamava Pesadeiro. Ela tem uma cara cheia de pelos e o nariz tamanho de um camelo. A bruxa trabalha numa floresta encantada, rodeada de aranhas caraguejeiras, com suas enormes teias negras. Todo santo dia, ela faz no seu imenso caldeirão um banquete delicioso para suas amiguinhas queridas. No cardápio, entre outras iguarias divinas, consta uma sopa deliciosa, feita com baratas, ratos e muitas cobras venenosas. Amiguinhos e amiguinhas, vocês estão convidados para participar desse maravilhoso banquete. Que tal? Vamos lá? É assim, de barriga cheia, a bruxa pesadelo pega sua vassoura mágica e sai como louca, barrida, feliz da vida. Voando, voando para o seu casarão no desfiladeiro.